E essa fadinha também é nova, você vai ouvir só um pouquinho, tá? Depois eu canto mais. A magia do amor, ninguém pode entender, nem os magos conseguiram decifrar. É uma linda canção, dentro do coração, e é preciso ser poeta pra explicar. O que eu posso fazer, me trazer por você, é mais forte do que qualquer magia. Já não sei onde estou, e o mundo real não cai o pão. Se um dia se deixar, eu vou me transformar, já vai ser igual, no seu mundo real.